Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Chocolate com Pimenta, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. Vamos ao vídeo. No sítio, todos estão lá em volta da fogueira, enquanto Cascudo e Cascão estão cantando. Márcia sai de fininho e vai para o curral. Timóteo vai atrás da Márcia. Márcia, você não está gostando da cantoria? E a Márcia, gostar eu gosto, né? Sonhei tanto com uma vida de luxo, com coisas caras. Olha isso, Timóteo diz, Márcia, mas está bom aqui, Márcia. Márcia, nós aqui em volta da fogueira, cantoria com a nossa família, nós juntinho. Vem, vem, Márcia, vamos lá ficar bem juntinho. Vamos, e a Márcia diz, ô, bem, é que eu estou com uma dor de cabeça e o Timóteo irritado. Diz, ô, Márcia, mas eu já estou ficando preocupado. Cheio das duas preocupações, porque você todo dia está com dor de cabeça. Está doente, ô, Márcia? E a Márcia não é só preocupação, bem, só os nervos. Enquanto isso, todos continuam lá, ouvindo as músicas do Cascão e do Cascudo. E a avó Carmen diz, mas sabe que a Daya, quando ela era novinha, gostava de cantar. E a Daya diz, que é isso, dona Carmen, imagina, imagina. Eu só cantava lavando roupa no tanque, não, não canto. E o Cascudo diz, canta, moça, canta. E a Daya canta uma música e todos se emocionam. Daya canta muito bem. Cascudo diz, muito bonita a música, mas, desculpa, mas você é filha de quem? Daya diz, eu não sei, não tenho pai nem mãe. E a avó Carmen diz, mas quer o seguinte, ô, moço, mas deixaram a Daya aqui na porta de casa. Mas ela era piquititita, nós criamos como se fosse nossa. Tio Margarido chora, e diz, mãe, a Daya é uma filha para eu, mas é como se fosse uma filha. E o Cascudo fica o tempo todo de olho na Daya, a Daya de olho nele. No outro dia, Daya vai levar um leitinho quentinho para o Cascudo e para o Cascão. Eles agradecem. E o Cascudo diz, ué, mas ontem você não era loura? E a Daya diz, mãe, é uma cabeleira que eu uso quando tem visita. Mas vocês vão embora hoje? E o Cascão diz, vamos sim. Temos uma festa para ir, estão esperando a gente para cantar lá. E a Daya diz, mãe, que pena, gostei tanto de vocês aqui. E o Cascão diz, nós também, o Cascudo cutu, que eu também, moça, gostei muito de você. É Daya, né? A Daya diz, é Daya. Cascudo diz, você acredita, Daya, sim, em amor à primeira vista? Daya chorando, sim, sim, acredito. E o Cascudo diz, mãe, então, por que você não vem com nós? Se você vir embora com eu, mãe, é uma velha de ficar muito contente. E Daya entra correndo dentro da casa, toda feliz, cara de assustada. E a vó Carmen diz, mas quem que foi, ô Daya? E a Daya diz, ô vó, Carmen, mas ele quer levar eu embora com ele. E a vó Carmen diz, mas quem que é ele? E a Daya diz, aquele moço que canta o Cascudo. Daya chora o Timóteo, mas agora que eu vou pegar o Cascudo, mas vou dar uns Cascudos nele. Timóteo vai para pegar o Cascudo. Daya joga o Timóteo longe e diz, mãe, é não. E a dona mocinha diz, Daya, está acontecendo o que eu estou pensando? E a Daya diz, ô dona Carmen, eu quero ir embora com ele, mas preciso da sua aprovação. E a vó Carmen diz, ô Daya, ô Daya, como que você vai embora assim sem aliança no dedo? E a Daya diz, mãe, eu tenho certeza que nós casamos depois. Porque quando eu vi ele, dona Carmen, mas parecia um raio de sol entrando na minha vida. A Daya chega a chorar. E diz o sorriso dele, dona Carmen, mas eu nem dormi, só de pensar no sorriso dele. E a dona mocinha diz, Daya, é amor à primeira vista. A dona mocinha abraça a Daya. Daya diz, ô dona Carmen, mãe, eu sei que se eu ir embora com ele, nós casa depois. Nós casa depois. E a vó Carmen diz, ô Daya, mãe, você é moça de família, não pode fazer essas loucuras. E a Daya diz, mas todo mundo pode um dia fazer a loucura. Eu vou, eu vou, eu vou. Mas nunca que eu hei de deixar passar a chance de ter um par de caras. Você só pareia, imagina, imagina. Vó Carmen diz, mas você acha que vai ser feliz com ele? E a Daya diz, mas eu hei de ser muito, mas muito feliz. Vó Carmen diz, o Timóteo vai chamar de Margarida, Aninha, Tunico, Danilo, tudo. Quando uma moça sinta com esse foco, que a Daya está, que nem vaca, sorta assim no pasto, não há cerca que segura. E o Timóteo chega na fábrica e diz que a vó Carmen deixou a Daya ir embora com o moço que canta. Mas o tio Margarida diz, mãe, a mãe, mãe, a mãe caducou. Mas eu não havera de deixar. E a Aninha diz, mas isso foi para a Daya ser feliz, tio. E o tio Margarida diz, mãe, a mãe só pode ter ficado louca enquanto isso no sítio. A Daya está lá arrumando a trouxinha dela. Vó Carmen entra no quarto. Vó Carmen diz, mãe, eu deixo você ir embora, mãe, de ficar com o coração partido. Eu gosto de ter você assim com eu. E a Daya diz, mãe, eu hei de sentir tanta farta da senhora, de todos. Mas a senhora pode ter certeza que quando eu passar por essa cidade, eu hei de vir ver vocês. Vó Carmen e Daya choram. E a vó Carmen, ô Daya, você precisa saber de umas coisas. E a Daya diz, ô dona Carmen, se essas coisas de homem e mulher, mas você já me explicou tudo. E a vó Carmen, ô Daya, mas que bobagem, mas não já nasce sabendo. Eu quero falar, Daya, que se um dia você ficar triste, desinfeliz assim com o seu cascudo, não é mais bom com você, você volta aqui para nós. O que é que sempre há de ter um lugar para você? Você nunca há de ficar solta no mundo. Dália chorando, abraça forte. A vó Carmen diz, mãe, avó Carmen, mãe, eu sei que do fundo do meu coração, eu sei que eu hei de ser feliz. Enquanto isso, o cascudo e o cascão estão guardando as coisas dentro da carroça. A vó Carmen chega com a Daya, a Daya está com a trouxinha na mão. E a vó Carmen olha para o cascudo e diz, olha que almoço. Ela vai com você, mas promete para eu que você casa com ela logo. E o cascudo diz, eu prometo que na primeira igreja que nós passar, nós casa. Dália chora. Dália, nisso a Márcia vai se despedir da Dália, dá um perfume para a Dália e diz, ou bem, é, esse é aquele perfume que você adora, chique, para você ficar bem chique. Dália abraça a Márcia. Timóteo vai se despedir da Dália e diz, olha, esse é o primeiro chifre da minha primeira vaquinha. É para levar para você. Dália agradece, abraça o Timóteo. Tio Margarido vai se despedir da Dália e diz, esse aqui é o bolo de chocolate que você mais gosta, Dália, o maior que eu já fiz. Quem sabe esse bolo seja o bolo do seu casamento. Dália chorando, abraça o Timóteo Margarido que chora. Dona mocinha vai se despedir e diz, Dália, eu quero que você fique com esse lenço que o seu Margarido me deu. Me deu muita sorte no amor. Vai te dar muita sorte. Abraça a Dália, Aninha e Danilo vão se despedir. E o Danilo diz, Dália, eu não sabia que você ia embora. Então, eu trouxe dinheiro para te dar de presente, para você ter alguma coisa. Dália diz, mas desde quando que dinheiro é presente? Aninha diz, aceite de coração. Dália, eu trouxe o meu vestido mais chique. Para você usar, quando for cantar, Dália agradece, Aninha, o Danilo. Tunico vai se despedir da Dália e dá um cachorrinho, da Milady do Sansão. Dália agradece, abraça o Tunico. Miguel vai se despedir da Dália e diz, o meu presente, Dália, é uma previsão. Você sabe que às vezes eu vejo o futuro? Eu sei que você encontrou a sua metade. Esse rapaz estava no seu destino. Vocês serão muito felizes para sempre. Dália abraça o Miguel. Bernardo abraça forte a Dália e a vó Carme, toda bonitinha. Vai se despedir da Dália e diz, ó, Dália, e mostra a aliança para a Dália. A aliança que era da vó Carme e do marido dela. A vó Carme diz, ó, Dália, é para você. Tá? É a aliança que era a minha e do meu marido, Dália. Leva, porque assim não tem desculpa para não casar. Você se casa logo, Dália diz, eu não posso aceitar, não sou da família. E a Márcia diz, ó, bem, eu já tenho minhas algemas. Aninha diz, eu também já tenho minha aliança. Dona mocinha diz, eu também, Dália. E a Márcia diz, aceita, bem. Você é da família, é como se fosse uma irmã para eu. Por isso que eu vivia brigando com essa pessoa. Vó Carme diz, aceita, Dália. Dália chora, abraça forte a vó Carme e aceita a aliança. Sobe na carroça e troca as alianças com o cascudo e vai embora. Enquanto isso, a Olga vai falar com o Peixoto e diz, aproveite o horário do almoço. E faça a troca dos quadros, não vai se atrapalhar. Peixoto diz, eu farei tudo como combinamos. E a Olga diz, ótimo. É hoje que eu separo o Danilo da pataxaca. Enquanto isso, no hotel, a Olga chega no quarto da Graça. Graça fica feliz, Celina e Margot estão lá. E a Olga diz, eu vim ver você, Graça, para não dizerem que eu não me importo com as minhas amigas. Porque a Ana Francisca já foi dizer que eu não me importo com os outros. E a Celina diz, só por isso que você vem? E a Olga diz, eu vim também, porque eu sei ter uma amizade. E sei, Graça, que depois que você ganhar o seu filho, os nossos filhos vão brincar juntos. E quem sabe poderão estudar juntos, assim como nós. E a Graça diz, pretende casar a Olga. E a Olga diz, eu não desisti do Danilo. Agora eu vou embora, porque eu odeio o cheiro de remédio. Graça fica feliz com a visitinha rápida da Olga. Enquanto isso, o Conde e o Sebastião estão indo no sítio. E o Conde diz, anda logo, Sebastião. Se nossa flor murcha, e o Sebastião diz, essas flores vão jogar fora, titio. Já estão murcha. E o Conde diz, para que gastar com flor? Vai murchar mesmo? Logo em seguida, o Conde e o Sebastião chegam no sítio. A Vó Carme está lá. E o Conde diz, eu quero falar com a Cabritona, cadê ela? E a Vó Carme diz, mas está falando da Day. E o Conde diz, sim, eu quero fazer as pazes com ela. Porque ela não quis aceitar meu pedido de casamento, mas agora eu quero casar com ela. E a Vó Carme diz, é que o Conde diz, não me interrompa, eu sou um Conde. E a senhora não passa? De uma caipira, velho. Vai chamar a Cabritona. E a Vó Carme, a Day, foi embora. E o Conde diz, mas eu vou mandar um telegrama para ela voltar, foi trabalhar fora, né? Eu pago o telegrama. E a Vó Carme, a Day, foi embora com um moço lindo. Ela vai casar. E o Conde diz, o quê? Ela me trocou por outro e a Vó Carme diz, ela há de ser feliz. Enquanto isso, na estrada, Márcia, está lá parada no carro. Esperando o Vivaldo. O Vivaldo se aproxima e diz, me esperando, Márcia. A Márcia diz, eu não, eu sou uma moça direita, uma moça casada. E o Vivaldo sabe que eu fico admirada, ver você guiando o carro. E a Márcia, eu sou chique, bem. E o Vivaldo diz, então, vai experimentar o anel que eu mandei fazer de diamantes. E a Márcia diz, ó, se não tiver segundas intenções, não custa nada. Eu ia experimentar o anel assim, só por experimentar, só por educação. Márcia sai de carro e diz, ah, só vou olhar o anel assim, não tem nada de errado nisso. Olhar não tira pedaço. Enquanto isso, Danilo e Tunico estão indo pescar. E o Bernardo diz que irá buscar o quadro. E o Danilo diz, que bom, Aninha, ficará muito feliz. Danilo e Tunico saem de carro e a Olga fica observando de longe e diz, viu, Peixoto? O Danilo vai pescar. É a melhor oportunidade de pressa. Vamos ao circo pegar o retrato falso. Logo em seguida, a Olga, Peixoto e Bárbara chegam no circo. Peixoto pega o quadro. E o palhaço diz, não vão agradecer? E a Olga diz, ai, muito obrigado. E o palhaço diz, sabe que você tem um sorriso lindo, um sorriso de jacaré? E a Olga diz, então, pare de me perturbar ou senão eu te mordo. E nisso o palhaço cai. Olga e Peixoto vão no carro. E a Olga diz, Peixoto, leve o retrato para a delegacia e deixe lá enquanto vai com o Bernardo no sítio buscar o outro. E cuidado, o Bernardo não pode desconfiar de nada. Olga vai para a cidade falar com a Cássia e com o Bernardo. E a Cássia diz, tem certeza que o Danilo vai gostar do quadro. E a Olga diz, ele vai adorar. E o Bernardo diz, eu já combinei tudo com o Danilo. Ele quer que eu pendure o quadro na parede da sala enquanto a Aninha está trabalhando para fazer uma surpresa quando ela chegar. E a Cássia estranha de surpresa. E o Bernardo diz, sim, ele quer provar que não sente mais ciúmes do Miguel. Será uma grande surpresa, e a Olga diz, uma linda surpresa. Nisso o Peixoto chega e diz, vamos Bernardo. Enquanto na casa da Aninha, Cândida, Darlene e Inácio estão conversando. Inácio diz para aproveitar que todos vão almoçar fora para irem fazer compras. Mas todos saem de casa, enquanto o Danilo e o Tonico estão pescando. E o Danilo diz, hoje vou fazer uma linda surpresa para sua mãe, Tonico. Ela vai ficar muito feliz. Será uma prova de amor. Enquanto isso, o Peixoto e o Bernardo chegam no sítio para buscar o quadro verdadeiro. E a vó Carmen diz, mas por que eu averia de entregar o quadro? E o Bernardo diz, o Danilo quer fazer uma surpresa para a Aninha. A Aninha vai ficar feliz. A vó Carmen olha para o Peixoto e diz, ele. E o Peixoto diz, eu vim ajudar. E a vó Carmen diz, você, você não é má pessoa, você só é tonto. Tonto. E a dona mocinha diz, deixa eles levarem o quadro. E eles pegam o quadro e levam. Bernardo nota que o Peixoto está nervoso. E o Peixoto diz que está apenas nervoso, porque tem que entregar o carro logo. Enquanto isso, eles chegam na casa da Aninha. E o Peixoto pendura o verdadeiro quadro da Aninha na parede. E pergunta se o Bernardo vai ficar em casa. Bernardo diz que sim. E o Peixoto diz, porque não aproveita e vai para a cachoeira com a Cássia. Não há mais ninguém em casa, né? E o Bernardo diz, boa ideia. Bernardo vai buscar a Cássia para ir na cachoeira. Enquanto isso, o Peixoto vai entrando escondidinho na casa da Aninha. E diz, será que eu estou fazendo certo? Peixoto entra na casa da Aninha. Abre aquele quadro. Não há ninguém em casa. E diz, ó céus. Bom, agora que eu estou aqui, vou até o fim. Peixoto. Se prepara para trocar os quadros. Enquanto Cássia e Bernardo estão na cachoeira planejando o futuro. Danilo está todo feliz. E diz, agora vamos, Tonico. Quero fazer uma linda surpresa para sua mãe. E na fábrica, a Aninha está conversando com o Miguel. E o Miguel diz que está tendo um péssimo pressentimento. Que está vendo nuvens negras em volta da Aninha. E o tio Margaride, mas para com essas coisas. Ô Miguel, mas que estamos vendendo tanto do bambão. A Aninha fica preocupada. A Aninha sai da fábrica para ir embora. E o Bernardo diz para a Aninha, esperar o Danilo chegar antes. Porque ele tem uma surpresa para ela. E a Aninha diz que surpresa. Bernardo diz, tá bom, vou contar. Mas não conta para o Danilo. Eu busquei o quadro que o Miguel pintou. E pendurei na parede a pedido do Danilo. Para te fazer uma surpresa. A Aninha fica toda feliz. E o Bernardo diz, ó. Mas só chega em casa depois do Danilo. Para não estragar a surpresa. Enquanto o Peixoto coloca o quadro falso na parede. E tira o quadro verdadeiro. E nisso escuta o barulho de um carro e de ó céus. O Danilo chegou, vou sair pelos fundos. Peixoto pega o quadro verdadeiro e sai correndo pelos fundos. Enquanto o Bernardo está esperando o Danilo. E diz, pronto Danilo. O quadro já está na parede. Vou levar o Tunico e tomar um sorvetinho. Para você fazer uma surpresa para a Aninha. Danilo acha ótima a ideia. E o Peixoto já está lá escondido atrás do carro dele. Dizendo, foi por pouco. Danilo vai entrando em casa e diz. A Aninha vai ficar muito feliz. Vai ver que eu não tenho mais ciúmes. E vai me encher de beijinhos. Danilo entra dentro de casa. Olha para aquele quadro. Daninha sem roupas praticamente fica chocado. E sua Aninha chega toda feliz. Beija o Danilo. O Danilo está lá olhando para a parede sem piscar. A Aninha diz o que foi. Olha para a parede e vê aquele quadro falso. Como se ela estivesse sem roupas quase. A Aninha fica chocada. E o Danilo diz. Me diga Aninha. Como que você pousou para pintar em esse quadro? Me diga Aninha. Danilo está com muita raiva. Olhando para aquele quadro falso. Imaginando que a Aninha pousou daquele jeito para o Miguel. O que vocês acharam? Aquelas duas são umas cobrinhas. Escreva nos comentários. O que você acha da Olga e da Bárbara. Qual que é a pior, hein? Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus. O que você acha? Legenda Adriana Zanotto